Música Chegou, sentou, pediu cerveja Cheguei lá na boa, pra ficar à vontade, né? Tomar um vento, tomar um ar, comer alguma coisa, né? E sair na boa Depois que eu não tô assistindo energético Aí tomei sete cervejas, pedi um caranguejo lá Aí na hora de dizer, não, esse aí não pode pagar Eu pedi um prato de caranguejo, né? Porque eu tô com sete dias bebendo, né? Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim Então deixa de ter energético, o bag boy e o red bull Eles que queriam o red bull Não, eu não tenho costume, né? Isso foi uma coisa que aconteceu, uma fraqueza, né? Uma fraqueza Mas eu tenho consciência pra dar e vender e emprestar, né? É o terror dos restaurantes de Terezina, né? Exatamente, Terezina e Patimão, né? Porque eu não sou empregado nem aposentado Mostrar a cara dele pra poder, pra outros comerciantes não entrarem na desse cara aí, né? Onde tem uma bobeira, onde é, tem um vacílio Agora nunca mais eu faço isso, sabe por quê? Porque as autoridades vão ficar em atenção Nunca mais faço isso, não Mas essa gente quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia Isso fazia um mutiquinho, eu bebo sim Isso fazia um mutuinho, eu bebo sim Tchau.